No próximo domingo, 20 de maio, o EOTCHN se apresentará com Sheila Melo na Virada Cultural de São Paulo. Sheila Carvalho, que foi convidada para se apresentar, negou o convite. Em entrevista ao jornal Extra, a beldade explicou o principal motivo. Infelizmente, eu não vou poder participar pois tenho compromisso, justificou a esposa de Tony Salles. O show do grupo, para quem não sabe, acontecerá na Rua da Consolação. Mas Shai Suede vai se casar com Laura Meiva, e já tem data marcada. Veja, é importante destacar que Sheila e compadre Washington têm uma relação bastante azeda, e já chegaram a trocar alfinetados no passado. E a beldade, para quem não sabe, teria vivido um afair com o vocalista do grupo há alguns anos. Que coisa, né? A dançarina IAPRESNTADOR, a Sheila C-A-R-V-A-L-H-O há bastante tempo, não mostra mais as belas curvas, como fazia na época, em que dançava no grupo EOTCHN, sucesso nas décadas de 1992-1000. Longe dos palcos, Sheila vem se dedicando a outros trabalhos. Para o programa TV Fama, a morena voltou a falar sobre o passado, e revelou ter recebido uma proposta tentadora, e que envolvia a colega de grupo, a dançarina e atriz Sheila Mello. Ela recusou e contou o motivo. Na época do EOTCHN, um empresário fez essa proposta para EU e a Mello inverter a cor do cabelo. Respondi, a Mello de morena vai ser ótimo, agora EU de loira vai detonar meu cabelo, que era virgem na época. . . . . . .